E casa da mãe Joana, seguindo com outras informações, um menor de idade foi apreendido com um veículo roubado da BR-153 aqui em Erechim. Olha, um jovem de 17 anos foi apreendido após ser flagrado conduzindo um automóvel modelo Fiat Palio da BR-153 aqui em Erechim, que seria roubado. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira. No automóvel estavam duas pessoas e um outro rapaz conseguiu fugir para uma mata junto com o menor, que foi alcançado e detido pelos policiais. O adolescente foi levado para a delegacia e logo após ser ouvido, foi liberado na companhia dos seus familiares.